Infelizmente, na noite de ontem, do dia 6, nós fomos acometidos por uma outra chuva, com as mesmas características da chuva do dia 13 de janeiro. No dia 13 de janeiro, aquela chuva não acontecia na cidade há 68 anos. Isso foi a história que nós recebemos. Então, no dia 13 de janeiro, choveram 90 milímetros. 90 milímetros, aconteceu tudo aquilo. Primeiro, imediatamente a gente tomou providência, começou a retomada das obras do piscinão. Então, para resumir, nós parcialmente limpamos o piscinão. Na chuva de ontem, em uma hora, choveu o equivalente a 86 milímetros. É a mesma coisa que chover três dias seguidos na cidade, em uma hora. Com a retomada da obra do piscinão, o piscinão segurou. Então, graças à intervenção do governo do estado de São Paulo, da defesa civil do estado e da reestrutura que hoje, nosso contingente de defesa civil tem 11 homens trabalhando 24 horas, felizmente, a gente conseguiu com que o piscinão fizesse a retenção da água. Então, as pessoas colocaram no Facebook, assim, o piscinão encheu. Graças a Deus que o piscinão encheu. Porque, senão, a tragédia que aconteceu no dia 13 seria maior. Então, felizmente, alguns atos nossos, o que está acontecendo, e assim que terminar o piscinão, isso não vai mais acontecer na cidade. Lamento o que aconteceu, ninguém deseja isso. E agora sim, passada essa época de março, retomamos as obras de tapa-buraco, que tanto incomoda a população, e eu reconheço isso, e as obras estruturantes, que é a terceira fase com recursos do governo do estado, para reurbanizar o centro. Vai acontecer. Vai acontecer. Obrigado, prefeito. É só isso. Obrigado. Obrigado.